A Polícia Civil detalhou esta manhã em entrevista coletiva a Operação Baixada, uma força-tarefa para prender envolvidos em crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios na região de Itabaiana. Roda! A mega-operação envolveu mais de 70 policiais, civis e militares e teve como objetivo combater o tráfico de drogas e o crime organizado no município de Itabaiana. As investigações duraram três meses. Nesse período, a polícia identificou 20 pontos de tráfico de drogas na região conhecida como Baixada, que deu nome à operação. Ao todo, 18 pessoas foram presas. Nove pessoas por tráfico de drogas e mais nove pessoas decorrentes de mandados de prisão em relação a delitos de homicídio, roubo e também tráfico de drogas. Existem alguns indivíduos que têm ligação entre eles, principalmente em relação ao tráfico de drogas e também existiram alguns pontos autônomos que foram desarticulados. Na primeira fase, deflagrada na terça-feira, dia 21, seis pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão. Quatro delas acusadas de homicídio qualificado. Igor Henrique Menezes Santos, de 20 anos, e Willem Zandrade Santos, de 19, são suspeitos de assassinar Olavo Eduardo Barbosa Neto em um bar no dia 5 de março. Já Johnny Lima Souza, de 24 anos, e Patrícia de Oliveira, são acusados pelo homicídio de Laerte Maciel, que era companheiro de Patrícia. Eles são suspeitos da prática desses crimes, foram cumpridas as prisões temporárias e as investigações estão sendo realizadas pelo DHPP da cidade de Itabaiana. Na segunda fase da operação, realizada na quinta-feira, outras 12 pessoas foram presas por tráfico, roubo e homicídio. Nove delas foram presas em flagrante. Também foram apreendidos 236 papelotes de maconha, quase 300 pedras de craque, uma pequena quantidade de cocaína, um revólver calibre 38 e quase 11 mil reais em dinheiro. Eu creio que sim, após a deflagração e cumprimento dos mandados de busca e prisão de alguns indivíduos que vinham cometendo tráfico de drogas e afligindo a população, eu creio que a paz irá reinar naquela localidade. Deus permita, viu?